Mesmo que pareça estar difícil Mesmo que ninguém te dê uma chance Mesmo que pareça que a meta está tão fora de alcance Não desista, não desista Mesmo quando tudo der errado Que tudo do teu lado te entristeça Que o mundo venha desabando sobre tua cabeça Não desista, não desista, não desista Depois da tempestade sempre vem a bonança Parado, a gente nunca chega nem no lugar Se a gente não seguir em frente a gente não consegue chegar Ninguém tem o direito de perder a esperança Enquanto o coração pedir pra gente sonar Se hoje está chovendo amanhã o sol pode brilhar Não desista, não desista Não desista Se estiver perdido no caminho Mesmo que ninguém te dê uma pista Tudo que você precisa é só de você Não desista Não desista, não desista Mesmo quando tudo der errado E tudo do teu lado te entristeça Que o mundo venha desabando sobre tua cabeça Não desista, não desista, não desista Depois da tempestade Depois da tempestade sempre vem a bonança Parado, a gente nunca chega nem no lugar Se a gente não seguir em frente a gente não consegue chegar Ninguém tem o direito de perder a esperança Enquanto o coração pedir pra gente sonar Se hoje está chovendo amanhã o sol pode brilhar Não desista, não desista Não desista Não desista, não desista Não desista Nós falamos, todo mundo, não desista Vamos lá Não desista Não desista Não desista Não desista Não desista Não devemos jamais desistir dos sonhos Das nossas atividades Prossiga No momento certa coisa fica tudo clara A vida prossegue Valeu demais Obrigado Valeu Valeu Tchau, tchau, tchau Vai 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 Valeu Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau, tchau Amém. Amém. Amém.